Chegou frio mamães e papais e muitas das dúvidas que a gente tem na hora desse momento de friozinho é quais são os sinais que tem os nossos cachorrinhos quando eles estão com frio ou o que fazer para ajudar a aquecê-los e esse vídeo vai ser sobre esse tema porque sim mamães e papais, eles também sentem frio vocês estão até vendo um cenário novo, né? que a gente está aqui na coberta porque hoje está bem friozinho aqui no Rio de Janeiro e eu vou te passar todos os sinais e dicas de como fazer para ajudar o seu cachorrinho nesse friozinho Bora lá com as dicas Bom mamães e papais, o primeiro que podemos observar nos nossos cachorrinhos quando eles estão com frio é quando eles ficam encolhidos, tipo assim eles ficam encolhidos um dos sinais mais comuns também são tremores, eles ficam tremendo eles também ficam tensos, rígidos eles podem dormir mais da conta também quando eles estão com frio eles ficam com uma postura tensa eles ficam com apatia, letargia esses são alguns dos sinais que você pode observar no seu cachorrinho ele também busca o abrigo, né? busca um local para se aquecer mas aí vem uma outra coisa mamães e papais que eu quero compartilhar com você como ajudar o seu cachorrinho para se esquentar? você pode utilizar roupinhas para esquentar o seu cachorrinho, né? cobertas olha como eu estou aqui já de coberta e todo mundo está aqui, até o Pancho já veio aqui você procura ter um cantinho para ele que ele consiga ir lá quando ele senta frio por que eu estou falando isso? porque eu recebo muitas mensagens no Instagram onde fala ah, Ivana, eu faço de tudo para que o meu cachorrinho dorma na cama ou dorma na caminha dele fica na coberta, utiliza roupinha e ele não gosta de jeito nenhum ele gosta de ficar no chão inclusive agora, nesse certo momento a Jamila está lá deitada no chão e os três estão aqui comigo na coberta e o que eu quero dizer com isso mamães e papais que eles são muito inteligentes então quando eles estiverem sentindo frio eles vão procurar um local para se aquecer por isso que é importante que você deixe um local para eles se aquecer quando eles sentirem frio, ok? é claro que você não vai deixar o seu cachorrinho em locais abertos, né? exposto ao frio isso é muito importante principalmente em cães de pequeno porte que são para estar dentro de casa, né? se for um cão de porte grande procure que a casa dele esteja bem quentinha com convertor, tudo para ele se aquecer e proteger do frio isso é importante demais então se esse cachorrinho, mamães e papais é de esses que gostam de ficar no chão não se preocupe porque quando ele chegar a sentir frio ele vai procurar um local para se aquecer outra coisa muito importante, mamães e papais e eu falo mais para esses papais e mamães que têm cães de pelagem longa é você não tosar o seu cachorrinho no cero eu sei que é difícil manter a pelagem longa em cães de pelagem longa porque dá trabalho, a rotina do dia a dia e tudo mais mas se você tosar no cero você vai estar desprotegendo totalmente o seu cachorro e a pelagem protege eles tanto do frio quanto do calor então é muito importante que se você for fazer uma tosa faça uma tosa baixinha não deixe o seu cachorro no cero porque você vai estar desprotegendo ele e ele vai sentir ainda mais frio ok? então observe todos esses detalhes pegue essas dicas aí já faça o cantinho do seu cachorrinho bem quentinho com cobertinhas inclusive estou vendo agora que estão saindo umas caminhas aí bem quentinhas você pode comprar uma também que tenha certeza que quando o seu cachorrinho sentir frio ele vai ir lá procurar se aquifer ok? nos vemos no próximo vídeo e aí e aí Obrigado.